Eu sou o babaca por me incomodar com a minha namorada rebolando em festas universitárias? Então são canais bacanas para você ter uma história, como eu sempre falo para vocês, nem sempre é uma história real, são relatos, pessoas podem inventar histórias e colocar na internet, enfim, nesse caso ele pega lá histórias que estão no Reddit, que é uma comunidade lá, enfim, com vários relatos inclusive, e transcreve aqui para o YouTube. Então para quem tem esse interesse e gosta de escutar essas histórias, vá lá no canal dele, tá bom? Inclusive no vídeo ele passa o relato e passa alguns comentários lá em destaque, tá? Então é legal nesse sentido e vocês terão nesse específico os meus comentários, tá bom? Então vamos ver se eu acho que um cara que se incomoda com a namorada rebolando em festa universitária, se ele é ou não um babaca, né? Então vamos ver a história na íntegra e eu já retomo aqui. Eu tenho 19 e ela também, mas eu sempre fui um cara mais quieto e introvertido, fui criado numa família bem conservadora e as poucas pessoas com quem eu me envolvi também eram assim, então isso é tudo muito novo pra mim. Então por favor, tentem ser compreensíveis. Nosso namoro recentemente se tornou a longa distância por causa da faculdade. Enfim, acontece que ela tem saído com certa frequência pra festas universitárias com as amigas, solteiras, aliás. Eu não me incomodo muito com isso em si, mas pela única vez que eu fui em uma festa universitária, quando eu ainda estava namorando e porque um amigo meu insistiu muito, Eu vi que lá rolava maior pegação e bebida, pelo menos na minha experiência, e eu não bebo, nem gosto muito de ficar e outras coisas casuais, e sendo sincero, não parece um lugar pra gente compromissada. Por causa disso, eu perguntei pra ela o que ela faz nessas festas por curiosidade, e ela disse que fica rebolando com as amigas e bebendo. Eu disse pra ela que fico incomodado com isso e com algumas das roupas que ela usa pra sair nesses lugares. Apesar dela me compreender em alguns pontos, ela acha que sou muito mente fechada e que eu deveria conversar com mais pessoas diferentes, um dos motivos de eu estar fazendo este post. Ela acha ok porque sempre me avisa de tudo antes de sair e às vezes durante a festa. Eu não sei explicar muito o que eu sinto, não sei se é insegurança porque não tenho medo de ser trocado, ela sempre diz que sou o melhor cara que já passou na vida dela, mas me incomoda o pensamento de alguém chegando nela, e isso acontece porque ela já me disse, e por mais que eu tente conversar com outras pessoas, eu acho o ato de rebolar algo intrinsecamente vulgar e um pouco degradante, ainda mais com algumas roupas que ela usa. Tipo, todo mundo sabe o que isso tá fazendo referência no final. Eu sei que muita gente vai me xingar, mas é como eu me sinto e por mais que eu tente, não consigo mudar essa visão. Ela nunca me deu motivo pra desconfiar de nada, me conta tudo e eu confio nela, só que por algum motivo isso me incomoda muito. Já disse pra ela que tenho medo de me tornar possessivo ou de acabar prendendo vela. Fico pensando se nesse caso não é melhor terminar para o bem dos dois, apesar de nos amarmos e dela fazer muita questão de mim. Eu sou o babaca por me incomodar com isso? Comentários sobre o relato. Agora ele pega alguns comentários lá no próprio Reddit e transcreve ali também, tá? Então só pra vocês entenderem que são esses comentários aí, tá? Não é do próprio autor do vídeo não, tá? O babaca. É normal se sentir inseguro e incomodado nessa situação e você está sendo super compreensivo com ela, longe de ser babaca na minha visão. Porém, isso claramente está te fazendo mal e é nítido que vocês dois não estão na mesma vibe. Além do fato que vocês estão num relacionamento à distância, o que torna as coisas ainda mais difíceis e complicadas. Sinceramente, eu sou do time que gosta de se relacionar com pessoas semelhantes e sua namorada não parece ter os mesmos ideias e valores que você, o que provavelmente tornará seu relacionamento insustentável no longo prazo. Dito isso, no seu lugar, eu terminaria com ela. É o babaca. Esse já são comentários de pessoas que falam que é. Ele é o babaca e os outros falando que não é, né? Na faculdade eu era a única das minhas amigas que não namoravam e todo final de semana a gente ia pra balada e festa universitária, e elas nunca deram brecha pra ninguém. Sim, sim. Não é o babaca. Balada não é lugar de gente comprometida a ir com amigas solteiras. Balada é lugar de pegação. Foi criada pra isso. Você já foi corno-op, ou você acha que quando ela saiu pra dançar uns 30 caras não chegam nela? Ela enchendo a cara ainda? O que aumenta a libido e diminui a função do córtex pré-frontal, o rebolando. Você acha mesmo que ela, bichete, não se interessou por nenhum veterano? A pergunta é, quantos já não pegaram ela? Você precisa de alguém com os mesmos valores que você, uma moça que te respeite e não te traia. Mas assim, sério mesmo que você acredita que ela saiu só pra dançar? Você acredita em Coelhinho da Páscoa também? Bom... De mil namoradas que dão essa desculpa 998 traem. Mas tenha fé, ela deve ser a ou virgem na zona e Papai Noel existe. Eu conto ou vocês contam? Esse foi o mais bruto. Namoro à distância é igual orelha de boi. Longe do rabo e perto do chifre. Bom, terminamos aqui esse relato com essa frase muito verdadeira, esse conhecimento milenar, vamos chamar assim. Essas frases, muitas dessas, desses ditados e tal, eles costumam ter muita verdade, viu? Então é sempre legal vocês prestarem atenção nesse tipo de coisa. Mas vamos lá, vamos falar do caso aí em questão. Se incomodar com isso é um problema ou não. O ponto é o seguinte, primeiro, ele transmitiu pra nós qual o perfil dele, certo? Um cara mais conservador, um cara mais tranquilo, na dele e tudo mais. Ou seja, a moça que ele tá namorando, vamos supor, tá? Vamos supor que realmente ela não o traiu, tá bom? Por que que eu tô falando isso? Porque, beleza, o outro lá que, né, deu uma lapada, né? Ele contou muitas verdades ali. Mas é possível acontecer, ainda que muito improvável, que a moça, ela realmente, ela vai pras festas e tudo mais, mas ela gosta do ego alimentado e não tanto das ações em si, né? Então é possível isso, mas não é um bom motivo. Veja só aqui o que eu ouvi de falar. Ela não significa que ela recusar os caras e tudo mais, que ela necessariamente é um partidão pra você, que não tem um perfil próximo ao dela, né? Então a fidelidade dela em questão não é suficiente se ela fica sempre se colocando em posições pra em algum momento de fraqueza, em algum momento... No comentário de um ali, ele citou até a questão de que quando você ingere algo que você tem, querendo ou não, mais dificuldades, né, ali pra recusar, pra fazer algumas coisas, né, naturalmente, né? Você esquece de coisas que você fez, deixou de fazer e por aí vai, né? Então todo mundo é adulto, né, pra definir o que faz ou deixa de fazer, mas a gente sabe perfeitamente que é pra todos, né, tanto pro homem quanto pra mulher, quando você bebe um pouco além, você pode acabar esquecendo de coisas que você fez. Enfim, né, fica mais suscetível e etc. Então você tem aí um cenário onde, como eu disse, a pessoa ela se coloca em posições para ter ali acesso, pra receber ofertas e por aí vai. Então desde um Instagram exageradamente aberto, cheio de fotos provocativas, ou uma participação em festas universitárias com roupas provocativas, etc. tudo isso dá ao feminino o cenário de, olha, eu estou disponível. Mesmo que depois você chega lá na hora e ela vira pra você e fala, não, eu tenho namorado, eu não quero e tal, né? Então ela se põe a disponível, recebe ofertas, recebe um boost no ego, mas fica por isso mesmo. Então é possível isso acontecer, tá bom? Só que como eu falei, é possível, vírgula, a qualquer instante de fragilidade que relacionamentos tem altos e baixos, ela pode colocar isso em prática, né? Então só aí já é um risco muito grande pra um cara como ele. Lembrando também que do mesmo modo que o cara, um dos comentários citou que, olha, por acaso você não conhecia a moça? A moça ela não se vestia assim antes? Então você está sendo babaca por causa disso e disso e disso. Beleza, posso concordar em partes. Mas também é possível dizer que quando a gente está num relacionamento à distância, o ideal é que a pessoa, claro que o ideal é não ter esse relacionamento, mas vamos deixar quieto esse detalhe, vamos focar no fato aqui, né? Que o ideal é quando você está num ambiente desse tipo, num relacionamento desse tipo, que ambos precisam entregar o quê? Muita confiança um ao outro. Você já sabe que o cara é um cara conservador também, sabe que é um cara que tem esses princípios, tem esses valores e você quer namorar, você realmente gosta do cara e tudo mais. A última coisa que você vai fazer é ficar testando a capacidade dele de lidar com situações que não precisam acontecer. Quando a pessoa vai pra uma faculdade, ela não é obrigada a ir à festa de faculdade nenhuma. Ela está ali pra estudar, ela está ali pra fazer as coisinhas dela, ela pode ter amizades na sala de aula sem problema nenhum, né? Não é esse o ponto. Mas ali a obrigação é essa, ou seja, se você está diante de um namorado que é... Vamos focar, que nem eu falei, na pessoa que realmente quer manter o relacionamento e tudo mais. Essa moça, ela vai fazer o quê? Ela vai dar preferência em ter amizades só com mulheres, né? Ela vai evitar, e de preferência não ir de jeito nenhum pra festas assim, porque ela sabe que se ela for, o cara lá vai estar pensando coisas. Mesmo se ela não for, o cara vai estar pensando, ela também está pensando alguma coisa às vezes. Então, por isso que é importante transmitir confiança. Fazer isso, mesmo que ela lá na festa não faça nada, já indica que ela não está preocupada com a sua saúde mental. Ela está preocupada em poder curtir. Então, se ela já está nessa vibe, qual seria o próximo passo se não de fato executar a traição, né? Então, por isso que eu acho que, antes de mais nada, a questão nem é se ela vai ou não vai, não sei o quê, no sentido se ela traiu ou não traiu o cara. Porque ela pode não ter traído mesmo, pode não ter achado ninguém melhor, ninguém mais interessante, e ela está segurando, ó, vou ficar com meu namorado de backup, porque é isso que é um namorado quando está numa condição dessa, um backup do tipo, olha, eu gosto dele, não queria terminar com ele, mas também não quero deixar de viver minha vida, e enfim, né? Fazer uma faculdade e tal, às vezes é um processo importante na vida da pessoa, eu entendo. Por isso que eu estou falando que, num namor à distância, nessas condições, o correto seria ela não ir de jeito nenhum. Quer ir para a festa, quer curtir as coisas, termina o relacionamento, você pode não ficar com ninguém, você pode, né, se tornar ali uma celibatária, digamos assim, ficar indo nas festas, não sair com ninguém, mas não fique prendendo a outra pessoa também, né? Todo mundo fica ali mais tranquilo, se no futuro você voltar para a cidade lá, né, voltar a falar com a pessoa e e continuar o namoro, continua dali para frente, se quer curtir, quer fazer as coisas, e aí é a decisão do cara também, se ele acha que ele vai conseguir lidar com essas lembranças aí ou não, né? E é aí que entra o ponto que eu estou falando aqui com vocês. Não acho saudável essa manutenção, e muito menos saudável esse conceito de que muitos homens acabam aceitando, assumindo, seja por escassez, seja por um discurso e por aí vai, né, discurso de mídia e etc, né? Então o mainstream ele vende muito essa ideia de que o homem precisa aceitar tudo, precisa parar de ser inseguro. Não, cara, você tem que entender, quando você, no relato, tem hora que ele fala algumas coisas do tipo que não é insegurança minha, que não sei o quê, que eu não ligo para algumas coisas. Não é verdade. A maioria das coisas que você citou, se você colocou no relato é porque você liga, entendeu? Então assuma logo de uma vez que não é uma coisa legal que ela está fazendo com você, que mesmo se ela não te traiu, não é legal ela ir para esse ambiente, porque não é um ambiente para isso, né? E assim, é fácil de entender que quando você está em uma universidade, quando você está em um lugar desse, você fica com vontade mesmo. Eu não duvido, a vontade vai vir, né? Ou você fala, pô, mas eu não vou fazer nada, eu vou só dar festa e tal, eu vou curtir um pouco, né? Eu mereço. E você vai. E está tudo bem, mas lembre-se, tem uma outra pessoa ali que você, se você não tem uma responsabilidade afetiva, né? Com o outro, então, de fato, a pessoa vai pensar coisas a respeito disso. Vai pensar. Não tem como não pensar. Então, isso vale para os dois, inclusive, né? Então, para o cara que está em uma condição dessa, a melhor coisa realmente é terminar, tá bom? Você não é exatamente babaca, né? Por não gostar disso, né? Você também não tem um perfil próximo ao dela, então eu concordo quando um dos comentários foi a respeito disso, que o cara também tem que ter noção. Só que assim, só o fato dela ter esse perfil e você ser de um perfil totalmente diferente, só aí já é suficiente para bagunçar um pouquinho a sua cabeça. Acontecendo tudo isso, vai bagunçar muito. Então, não vale a pena, né? Sei que é chato, sei que é complicado, mas não vale a pena, né? Então, terminar seria a atitude mais adequada, né? A atitude mais ética, para você e para a sua saúde. Fechou? E se vocês curtiram lá o relato, não esqueça, vai aí no comentário, você vai ter acesso, porque ele faz, ele colocou esse relato, mas o vídeo não terminou não, tem outro também. Depois tem o relato de uma moça, né? Que está namorando com um cara legal e tal, mas que, ela tem uma amizade aí que o cara não gosta, uma amizade com um homem aí, né? Então, tem dois relatos dentro desse vídeo, se você quiser assistir ao outro, vai aí no comentário fixado, já aproveita e inscreva-se no canal desse parceiro aí, do cara bacana pra caramba, né? Tenho certeza que você vai curtir muito o canal dele. Fechou? Tamo junto, até a próxima. Tchau, 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 tchau.